Olá, olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Mahima Deva, sou terapeuta tântrica integrativa, trabalho com o Sagrado Feminino, esse lugar de união das mulheres e venho aqui te desejar um lindo, abençoado, radiante 2023, que as melhores energias sigam sempre aí na sua direção e que vocês sejam muito, muito felizes, se abram para receber, entrem em sincronia com o universo e é sobre isso. Beijo de luz, amo vocês, só o amor cura, só o amor transforma, se permitam amar e amando a pessoa mais importante que é você. Feliz 2023!